Sejam bem-vindos ao canal Sega Cenas, porque hoje é o dia que estou a dar perdão. Preparem-se para o que vão ouvir neste vídeo, porque o que vão ouvir neste vídeo é por hoje. Agora sim, que já se percebe a compra da Bans. Eu mantenho aquilo que disse, que foi que realmente, agora sabendo aquilo que é, aquilo que eu disse foi apenas uma coisa que eles juntaram, foi como uma espécie de matar dois coelhos com uma só caja dada. Sim, aquela história do Crash, da Activision, na Xbox, fez alguma confusão. Eles também, no fundo, aproveitaram por dizer que é a Bans. A Bans, fez o levo, estão a ver? É, é uma assim fininho, mantenho isso porque foi. Porque foi, não tenho dúvidas. Mas, essa não era a principal razão pela qual a Sony comprou a Bans. Agora sim, que eu já sei o porquê e tenho tudo aqui na Bíblia. Porque a Bíblia está de volta. Bíblia, está ali. Está tudo aqui na Bíblia. Eu tenho aqui tudo para comprovar o porquê desta história toda. Meus amigos, deixo já duas coisas bem claras antes de mais. Antes de começarmos já, duas coisas bem claras. Desde que eu fiz aquele último vídeo até agora, até este vídeo, vocês viram. Eu tenho visto em todos os panoramas, sobretudo no panorama americano e também no brasileiro. Portanto, naquele continente da América, havia muita gente a acreditar-se que o Halo ia para a Playstation. Que é uma coisa totalmente incrível. Meus amigos, é assim tão simples. Para já, aqueles grandes criadores do Halo, aqueles que tinham paixão pelo seu trabalho do Halo, esses grandes e principais desenvolvedores, estão todos na 343 Industries. Todos. Claramente, eles não sabem, não é? Pronto, não interessa. Depois, outra coisa que eu achei muito interessante, o comentário que tenho ouvido, que vocês viram até aquele gráfico, aquela imagem que mostraram, pá, viu-se aí na internet toda, que está do lado esquerdo, os estúdios todos que a Microsoft tem agora, com a Bethesda e com a Activision Blizzard, que eram boas, e depois do lado direito aparecia Sony, Bungie, Destiny 2. Era tudo. Viram isso, não viram? Mas o pessoal começou para aí a dizer, ah, mas agora tem... A panesada começou logo a dizer, epá, agora temos os Destinies. E eu achei isso muita graça, porque não, vocês não têm os Destinies. O único Destinie que vocês têm é o 2. Sabem porquê? Sabem quem é que publicou o primeiro Destinie, não sabem? Activision. Sabem a quem é que pertence a Activision? A Xbox. Vê lá se não ficas, é sem direito só o Destinie 1. Isto é, epá, foi uma coisa que eu achei curioso. Mas, meus amigos, estamos aqui para falar, para explicar a toda a gente. Meus amigos, eu vou-vos explicar o porquê da Sony ter comprado a Bungie, se ainda não perceberam. Em primeiro, vocês já viram, em Eurogamer.pt, claro, mais uma vez, claro, passarem o paninho todo, e claramente o Bruno Galvão voltou-se a esquecer de alguma coisa. E eu também vou-vos dizer aqui o que é que o Bruno Galvão voltou-se a esquecer. Portanto, vamos lá. Eles meteram na Eurogamer coisas do género. Meteram dois artigos, um dizia. Playstation vai lançar 10 jogos com serviço até 2026, e isto inclui também jogos mobile. Sim, é verdade. Vamos falar disso neste vídeo. A minha pergunta é, porquê é que não mostraram os gráficos? Bruno, esqueceste! Outra vez, Bruno! Tu esqueceste outra vez, Bruno! O que é que vocês querem esconder? O que é que vocês não querem que se saibam? Não querem que se saiba a verdade, não é? Ah, não faz mal, porque eu vou mostrar-vos a verdade toda, aqui e agora. Porque vocês vão ficar a saber como é que é realmente as coisas, e como elas realmente funcionam. Como é que elas são? Isto aqui. Falaram disto, e falaram que a Banshee tinha uma nova IP, tem uma grande nova IP, e os estúdios da Sony vão aprender com eles. Vão aprender, vão. Vão. Sabem fazer o quê? Microtransações! Que é onde está tudo isto. Eles bem tentaram, com o Destruction of Stars, que foi um ganho da Flock, chegou a ter livestreams daquilo com nove pessoas a ver. Começou que não vendeu, vamos, vendeu menos com o pão, que a Timaria vende ali na padaria, durante a semana toda. O Destruction of Stars vendeu menos, com o pão da padaria e da Timaria, que ela vende de segunda à sábado. Mas agora, eles pensaram, não, vamos juntar-nos alguém que saiba fazê-lo. Mas se vocês ficam assim, então, mas, juntar-se alguém que saiba fazê-lo, porquê? A Sony está interessada disso? Onde é que vem esse interesse da parte da Sony? Exatamente! E isso é a razão que leva à compra da Banshee, como nós vamos ver. E, meus amigos, aqui está. Pumba! O que o Bruno Galvão se esqueceu, e que comprova tudo. Está aqui. Estão a ver este gráfico? Este gráfico está aqui. Eu vou-vos traduzir o gráfico. Eu vou-vos traduzir. Vocês veem aí esse bolo, não é? Veem o bolo. E vocês veem aquela grande fatia que está ali, a fatia amarela, não é? Que é a maior. Sim? Vocês veem aquela fatia amarela e pensam, ui! Aquilo deve ser os exclusivos da Sony. Claro, tem que ser os exclusivos. Os melhores conseguidos do mundo. Aqueles que valem 80 euros. Aqueles grandes exclusivos. Que a gente ouve todos os dias. Não. Não é. Não. Isto é o que leva à razão de tudo isto acontecer. Isto foi o que foi mostrado aos acionistas da Sony. E está aqui. Não. Isto não é do ano passado. Isto é deste ano. Não era do ano passado. Quer dizer, é dos resultados de 2021. Não é do ano 1900 e troca ao passo. É do ano 2021. O que a Sony fez. Foi o que foi mostrado aos acionistas. E sim, é verdade o que aqui está. Portanto, vamos ver então, vamos rever aqui o que é que diz este bolo. Esse conteúdo azul claro que vocês estão a ver aí. Esse azul clarinho que está aí representa o hardware de consolas PS4 e PS5. Portanto, estamos a falar de um 24% do bolo desse dinheiro que rende. Ali até tem os valores em dólares, em bilhões, whatever. Portanto, este é os ganhos. Portanto, hardware de consolas PS4 e PS5 é esse azul clarinho que vocês estão a ver aí e representa 24%. O verde escuro que estão a ver ali o verde escuro, aquele bolinho, são jogos digitais e PSN. Representa 19% deste bolo. O azul escuro. O azul escuro que estão a ver ali representa apenas 15%. É serviços network. Ou seja, Rensei Chanal, PS Plus, etc. Subscrições. Representa 15%. O bolo verde claro que está ali representa periféricos e outros. Ou seja, PSVR, jogos PC, representam 6% do bolo. Então não era a PSVR que era o futuro. Olha, é um futuro muito negro porque é só 6% do que eles ganham. Vê lá, vejam lá, o flop que não foi a PSVR e o que é que a PSVR 2 vai trazer à Sony. É um 6% no final das contas. Toma! Aqui começa a primeira mentira. Toma! Acabou! A primeira mentira já está aqui. PSVR, o futuro, ai, 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 ai. 6% de um bolo. Não rende nada. E jogos de PC incluídos. Também não vai render nada porque toda a gente sabe que quem vai jogar esses jogos da PlayStation estão no PC está tudo nos torrents. É tudo, mas é garantido. Ninguém vai gastar um chave naquilo. Continuemos. Então, vocês veem, falta aquele bolinho amarelo que é o maior. Qual é o bolo amarelo? Querem saber? Conteúdo add-on, micro-transações e DLC. Representa 32% do bolo, a maioria. Percebem agora a compra da Banshee por parte da Sony? é precisamente isto que está a dar dinheiro à PlayStation. Eles ao apresentarem isto aos acionistas e verem que a Microsoft anda-se a mexer, como anda-se a mexer, e sobretudo tocar numa das galinhas de ovos de ouro como é o Call of Duty, vai levar a uma reestruturação para o futuro. reestruturação essa que vai de acordo com essa informação que a Eurogamer e toda a imprensa partilhou dos 10 jogos com serviço até 2026. Porque sim, a Banshee vai ser o esquadrão da frente. Vai ser o que vai levar a bandeira porque a Banshee já é especialista em gamar de Zaguita, não é? E vai ser a Banshee a principal impulsionadora no meio disto. Vou mostrar a Sony como é que se faz. Porque é aqui que estão a ganhar. vocês têm mais dúvidas não faz mal eu explico já. Eu já vos disse neste canal eu já disse neste canal em relação àquilo que é o conteúdo digital da Sony. O que a Sony faz mais dinheiro é tudo digital. Sobretudo os cartões da Amazon daqueles 20, 35 euros vendidos na Amazon porquê? Porque é para os putos gastarem no Fortnite nas skins do Fortnite para gastarem no Call of Duty para gastarem nos cromos do FIFA. e é isso que dá dinheiro à Sony. Mas eu fiz as contas fiz as contas a tudo aquilo que é o conteúdo digital e 66% dos ganhos que a Sony tem é a nível digital. E no ano passado era 53%. Fiquem a saber. mas vocês agora dizem ao Sega Senas mas está-se esquecendo daquele bolo que está ali. Qual bolo? Ah, e aquela fatia laranja. Ah! Querem saber o que é fatia laranja? Software e jogos físicos 4% 4% Esses exclusivos da Playstation e jogos físicos representam 4% 4% Sim é verdade Esses melhores exclusivos do mundo toda a gente vem para aqui e os diz arriscar todos os dias 4% não rende nada sabem porquê? Porque não os compram eles não os compram A maior parte das pessoas tem uma Playstation é para jogar Call of Duty FIFA Fortnite e GTA Ponto E não é a darem esses prémios todos comprados do The Last of Us Part 2 que vai mudar isto porque não vai porque eles não os compram e quando compram é quando tem segunda e terceira mão que custa aos 10 15, 20 euros é quando eles compram algum jogo Portanto, na verdade só foram vendidos 10 que depois são 10 jogos que andam a rodar para aí Epá já lá vamos Portanto 66% desse grande ganho da Sony está em conteúdo digital Logo isto também explica as compras da Fire Sprite da Nix porque na verdade não é só com os portes não é só os portes para PC o PC está a rendem pouco 6% viram e ainda tem a PSVR incluída nesse campo Portanto estes portes e estas microtransações que vão ser feitas de agora para a frente também está ligado com aquilo que vai ser o mobile percebem? Agora sim é que se percebe isto tudo microtransações mobile é para estes lados que eles vão portanto 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 estas experiências todas do jogo single player offline tal vai tudo mudar sim que a Notidog há de aparecer com The Last of Us multiplayer sim microtransações e também há de estar no telemóvel não se preocupe mas isto não fica só por aqui eu já tinha dito aqui no canal a verdade é esta os cartões da Playstation tinha apontado aqui para vos falar porque não queria esquecer disso que acho que é bastante importante depois desta cena da compra da Banshee os alarmes soaram da Banshee da compra da Activision Blizzard por causa do Call of Duty os alarmes soaram na Sony e isto levou um bocado aqui portanto os jogos da Banshee na verdade vão ser multiplataforma não vai mudar nada quer dizer vai mudar para todos aqueles que sobretudo para a malta da Sony que vai andar tudo a pagar fortemente e se eles puderem ir buscar mais dinheiro a outras plataformas também vão fazê-lo porque isso também como o Phil Spencer também gostaria de ter um Game Pass na Playstation e na Switch já sabemos portanto é apanhar onde se pode não é muito criticável mas é verdade e uma coisa eu vos digo a Playstation 6 a Playstation 6 já vem com uma slot para um cartão de Visa preparem-se é que a Playstation 6 já vem com uma slotzinha para vocês meterem o cartão de Visa mas agora temos que continuar a falar a verdade e hoje morre aqui a puta da narrativa do disco arriscado dos explosivos porque nós estamos a falar de 4% daquele bolo todo jogos físicos foda-se olha que a gente está andando a levar todos os dias todos os dias é Facebook é YouTube todos os dias com aquele disco arriscado exclusivo 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 sempre foi tudo mentira agora aqui fica altamente comprovado mas pronto isto a Playstation meus amigos é que eu tenho que vos dizer epá e aqui é o pior dado deles todos e aqui é que morre mesmo essa narrativa toda que todos os jogos da Playstation em 2021 jogos próprios da Playstation está lá escrito no gráfico jogos próprios da Playstation em 2021 tanto na PS4 como na PS5 em duas consolas juntas esses jogos próprios da Sony venderam 11.3 milhões no total 11.3 milhões no total em duas consolas PS4 e PS5 não achas grave o Pokémon Diamond and Pearl vendeu mais que todos os jogos da Sony em duas consolas um Pokémon o Diamond and Pearl Diamond and Pearl saiu em 2021 e por isso estou a comparar não estou a ir buscar jogo de outro ano qualquer Pokémon de 2021 Diamond and Pearl vendeu mais que todos os jogos próprios da Playstation em 2021 tanto na PS4 como na PS5 as duas consolas juntas meus amigos essas narrativas dos melhores exclusivos 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 da Sony são os melhores por isso é que eles pedem 80 paus que é para aqueles poucos que vendem render o mais possível que agora também está explicado vocês sabem jogos exclusivos jogos exclusivos já vos disse são os da Nintendo a Nintendo sim tem os verdadeiros jogos exclusivos e sabem quanto é que vende ui vocês viram os últimos números está aí Eurogamer meteu Mario Kart 8 49 milhões 49 milhões 43 milhões não é assim tem aqui sim 43 milhões Animal Crossing 38 milhões Super Smash Bros é que acho que vai em exato 27 milhões 11 milhões tanto na PS4 como na PS5 tudo junto sabem como é que a sabem como é que a Nintendo vende 11 milhões assim já vendi 11 milhões já vendi mais de 13 milhões e pronto está feito já disse aqui e já disse a muita gente a vossa falta de respeito com a Nintendo é é pá digo-vos chega a ser nojenta vocês têm que ter mais respeito para a Nintendo eu não entendo como vocês estão a ver os verdadeiros exclusivos está aqui vocês têm alguma dúvida disto a uma altura destas eu nem devia estar a dizer isto porque isto é a verdade meus amigos um só jogo vendeu mais que todas as IPs da Sony em 2021 em dois consoles era tudo mentira tudo e outra coisa que fica aqui comprovada meus amigos também só para terminar que também mais uma mentira apanhada aqui capó alisada vai para o para a Eurogamer e para o YouTube e para o Facebook começar ai não sei o que é que o Xbox está a acabar com os jogos físicos ai é que o Xbox é que está a acabar com os jogos físicos tu dizes isso quando 4% dos jogos físicos tu achas que são os melhores do mundo rendem 4% disto disto ai é quer dizer uma companhia que está a ter 66% de todos os seus ganhos e conteúdo digital tu estás-me a dizer que o Xbox é que está a acabar com os jogos físicos é que vocês só não são mais inúteis que não treinam o suficiente inúteis que a Nintendo é que leva o estandarte do físico a Nintendo leva o estandarte do físico do topo da montanha e para o anisada tipo são os troles lá em baixo são os troles de Mordor estão lá em baixo e lá em cima da montanha está a Nintendo com o estandarte do físico estão a perceber? ponto final ponto final porque isto é assim meus amigos vocês quando saem o jogo na Nintendo e vocês sabem vocês veem no Facebook está logo tudo a mostrar-vos o jogo físico ah mas sabem que mais? não é um jogo só é edição de colecionador logo que eu faça exatamente o mesmo eu que eu tinha a Series X a PS5 a única coisa que eu queria jogos físicos era na Switch e quero edição de colecionador e nós todos que temos Switch e que somos jogadores de Switch e não é preciso ser-se Nintendo para isto que é o meu caso não sou tenho sem preferência logo pela edição de colecionador e pelo jogo que nós compramos sempre sempre mas vão ter as culpas na Xbox depois disto ficámos a saber que não compram os jogos a malta da imprensa aos Bruns Galvões o Jorge o Jorge Loureiro e o Adolfo e essa malta nem se lembrou da última vez compraram um jogo porque para eles é-lhes dado percebem a diferença e vão ter as culpas na Xbox ou seja não têm espelhos em casa ponesada foda-se porque agora isto está tudo explicado eu tenho a certeza que a SEGA vendeu mais em 2021 que a Sony ok mas a Sony quando é exclusivo vende só nas suas consolas ok e a SEGA claro pega no jogo e vende em várias plataformas mas de certeza que a SEGA em 2021 vendeu mais certeza assim sem fazer contas meus amigos está aqui está aqui uma coisa que eu já tinha dito do canal a parte digital é claramente que está rendendo a processa ou que sendo mais insisto os jogos físicos é o que é é a vergonha que é para quem farta-se de tentar fazer lavagem cerebral às pessoas na internet depois na verdade é isto não compram jogos não jogam andam aí é só blá 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 muito fi 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 e pouco fazer e pouco comprar e pouco chegar que esta é que é a verdade ponem é só para andar num choropólio a chorar pela internet afora porque depois quando se vai a ver é isto e sim meus amigos agora sim que sabemos porque é que a Bungie foi comprada a Nintendo leva o estandarte do físico na mão mas agora a Bungie é que vai levar o estandarte das micro transações na mão que a Playstation 6 vem com a slot para cartão Visa 10 jogos com serviço para 2026 porque para 2026 depois de passar o Spider-Man depois de passar isso tudo vai começar a surgir esses jogos essas IPs mas em versão do jogo com serviço mais uma vez o que? clone a clone a tentar imitar a Xbox em algumas coisas porque depois ainda vem com o Spartacus está a querer copiar a Xbox em alguns jogos com serviço a compra da Bungie diz logo tudo e depois ainda vem aí com o Spartacus e depois é quando vocês dizem pumba clone outra vez é isto mais à frente esta é a verdade isto é o que a imprensa não está a dizer o gráfico está aqui só não vê quem não quer se já não querem ver é lá com vocês meus amigos está aqui e a partir de hoje acabou esta narrativa do disco riscado dos exclusivos e sim que custam 80 euros porque os poucos 11 milhões que vendem durante um ano todo têm que render mais grão a grão encha a galinha ao papo e é um bocado essa a história porque é que vamos vender a 69 quando podemos vender a 79 é que isto em 11 milhões é muita dinheiro claro que vocês são inúteis são inúteis mas agora com a próxima vez que andarem a dar cabo da cabeça às pessoas na internet já alguém pode olha mais que não seja mostrem este vídeo então fica logo a ver aqui espatado na cara como é que as verdades são com esta historinha que nos fazem levar anos nisto há 25 anos que se vive mentiras extorsão e um monte de coisas à conta desta gente destes doentinhos que nós temos aqui instalados é que nós temos todos que levar com eles podem doentes da merda pior comunidade sempre ao menos comprem os jogos e joguem o que é que pariu anda um gajo a levar com esta merda todos os dias está aqui está aqui a vossa querida sony vai mudar vai mudar radicalmente a sony já não é sony há boi de anos ok há boi de anos a sony só foi sony para ir até meio da playstation 2 porque daí está à frente Jesus e não é por aquelas atitudes parvas e cenas que começou a lidar com a imprensa e de querer atacar os outros todos porque isso eles tinham bem onde aprender eles foram buscar o Steve Reyes à cega para lhes ensinar como é que se fazia isso porque é sempre assim eles vão sempre buscar alguém para lhes explicar como é que é que está aqui toda a verdade neste vídeo agora sim que se sabe porque é que compraram o Banshee acabou hoje o bicho de riscado exclusivos a mim não há mais um que me venha dizer essa merda dos jogos exclusivos que eu espeto-lhes com a fatiga do bolo 4% e a puta dar de Natália na conta de Tito Fil na puta na cara e acabou-se primeiro filho da mãe que me vier aqui dizer bem exclusivo da sony olha ficas a saber que eu estou a agarrar dos corrones e pronto está-te com ela na boca e saca-te o bigode mexicano e ainda vai chegar a força 5 pá da que pariu pá mentirosos hipócritas foi isto há 25 anos que se vive isto cada vez a ficar pior e pois a verdade é 4% não comprou nada Pokémon Remake vendeu mais com jogos todos de duas consolas num só ano tudo junto God of Tsushima não vendeu nada Death Stranding Jesus não vendeu nada o The Last of Us Part 2 que vocês compraram todos os prémios e que se trata só apenas de certas agendas e de fufas e de merdas e com isto que vocês querem sacar agora que estamos a fazer com o Forza com o Forza estou a fazer agora com o Horizon também o Forbidden West com a loi e tal e a gaja e não sei o que essas agendas todas não valem nada vocês têm a imprensa comprada que é a vossa sorte porque no dia que isso acabasse tchau fica aqui a verdade para todos não só ficamos a saber porque a Banshee tem sido comprada como ficamos a saber que eles não jogam de qualquer nível não vende e ficamos a descobrir porque é que os jogos valem 80 pau e ficamos a descobrir um montão de coisas não é? portanto meus amigos espero que tenham gostado deste vídeo quando vos forem dar a cabeça cabo da cabeça com disco arriscado já sabem o que é que tem já sabem as armas que tem porque são as armas que são verdade ah mas ele segue assim nas metades a mostrar onde é que tem o gráfico qual é a fonte do gráfico a fonte do gráfico com certeza é Times New Roman a fonte do gráfico é Times New Roman puta que pariu eu não levo mais que essa musiquinha na puta da minha vida já não papava nada disso antes já não papava nada disso mas quais exclusivos os únicos exclusivos que existem são na Nintendo muito obrigado os únicos agora também se descobre porque é que a Nintendo não baixa os preços dos jogos como muitos se queixam e o pai caiu Zelda Breath of the Wild é o melhor jogo do mundo é pá mas não vou gastar cita pra os nele olha sabes o que é que eu digo o Zelda Breath of the Wild para mim e contra mim falo claro deveria custar 100 euros no mínimo pelo jogo que é mas graças a Deus não custa os 100 ok mas porquê que a Nintendo não baixa os preços desses jogos não é só pela qualidade deles e pelo divertimento deles não não é porque realmente valem aquilo porque vendem não se baixa o preço porque vendem porque os jogos da Playstation que vocês vêm numa loja em duas semanas custam metade do preço e depois vão em segunda mão pá CX e para aqui e para ali ainda abaixo disso por isso é que os jogos da Playstation baixam sempre mais e os da Nintendo mantêm porquê? porque realmente vendem e continuam a vender o Mario Kart Deluxe é um jogo da Wii U que está na Switch desde o início continua a vender e a vender e a vender e já vai uns 43 milhões e há que parar lá para os 50 talvez vocês me são não são mais idiotas não treinam-se assim acaba aqui o vídeo subscrevam se quiserem tornem-se membros aqui do canal se quiserem nós estaremos em breve para outra coisa qualquer segue a Senna Zoff eu não papo mais nada desta merda fuck you ponézado viu que me esquece só sabe Obrigado.